Quando a gente vem para cá, além da natureza, do verde, a gente tem essa descentralização que eu acho interessante. Realmente parece que a gente entra em outra sintonia, outra rotação, as coisas acontecem de forma mais ponderada, a gente consegue sentir melhor o sabor de tudo, porque a gente está um pouco distante dessa agitação do centro comercial. Isso influencia diretamente em toda e qualquer arte. Aqui é uma chácara de 2.500 metros quadrados, onde há muito tempo eu tenho essa ideia de fazer daqui um espaço cultural. Daí pintou esse parceiro, o Lucas Martins, que é um grande músico, produtor também. A gente pensa que isso é um diferencial que vale a pena. Essa experiência de você estar se preparando e poder realizar a sua música, a sua imagem, registrar aquele momento em áudio e vídeo, num local que foi especialmente preparado para você, faz a total diferença no resultado. Então foi, juntou a ideia de ter esse piano e esse salão grande que tem 54 metros quadrados, 6 por 9, e é um espaço bem bacana. E aos arredores aqui é uma coisa bem legal, bem montanhosa, bem agradável, a temperatura super amena sempre. E é um barato assim, esse contato com a natureza. Tem uma hortinha orgânica, muita árvore, manga, piscina. Então dá para dar um relax e fazer alguma boa música, minhas produções. Bem, bem gostoso. A gente já chega aqui, a gente já se acalma, entendeu? Não tem jeito de ficar nervoso aqui. Então é gostoso que você vai tocar, você precisa ficar calmo, precisa ficar tranquilo. E o ambiente convida a você relaxar e pensar só na música. A localização é bem legal, porque estou a meia hora de São Paulo pela rodovinha Anhanguera, e é suficientemente longe de São Paulo, fora da poluição, da bagunça de São Paulo, do estresse todo, e suficientemente perto também, né? A gente aguarda as pessoas virem aqui para recebê-las antes de mais nada bem, num lugar aconchegante, simples, rústico. A nossa decoração é rústica. A ideia não é um estúdio de gravação dentro de uma casa. A ideia é uma casa que sirva para gravar também. Então, antes de mais nada, as pessoas têm que se sentir realmente em casa. Esse é o principal intuito. Além da piscina, a gente tem um beck, então, redinhas por aqui. Então, está um clima bem de tranquilidade. Fazer uma pausinha, a cozinha está à disposição e coisas desse tipo. Assim é sempre bem-vindo. Tchau. 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 Tchau.